E aí mundo, como vocês estão? Espero que seja todo mundo bem. O vídeo de hoje é um unboxing, eu vou abrir com vocês todos os livros novos que chegaram nas últimas semanas. Tô aqui com bastante coisa pra abrir, tem alguns livrinhos que eu comprei no saudão da Amazon, na promoção da Americanas, tem alguns que eu recebi das editoras e tem aqui os presentes que eu ganhei de aniversário. Inclusive essa bela blusa aqui, foi um presente que eu ganhei de aniversário. Mas antes de eu começar a abrir os livros, não se esquece de se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. Deixar o like, ativar o sininho de notificações pra sempre receber os novos vídeos. Me acompanha nas outras redes sociais, o TikTok, o Instagram, o Scooby, por onde eu atualizo as minhas leituras. Se você for comprar alguma coisa na Amazon, seja um livro, um lápis ou um liquidificador, compra por favor usando o meu link. Ele tá sempre aqui na descrição e comprando através dele você ajuda muito o canal, sem mudar nada no valor da sua compra. E claro, vou também convidar vocês a vir fazer parte do clube de membros do canal, né? A partir de R$5,00 você já pode participar do nosso grupo do Telegram, onde a gente conversa sobre tudo, todo dia. Tem leituras coletivas, tem sorteios. O link pra saber mais, pra apoiar, vai estar aqui na descrição também. Agora vamos finalmente começar. Eu vou começar abrindo esses dois pacotinhos aqui. Eu comprei na Americanas. Eles do nada tiveram aquelas promoções, assim, de livros por R$5,99 ou R$1,99. Então esses livros aqui custaram menos de R$2,00, é isso aí. Acabei comprando esses dois aqui que estavam na minha wishlist. Ai gente, tá muito calor. Se vocês ouvirem ruído, é meu ventilador, porque eu não vou conseguir ficar com eles ligados, sinto muito. Esse livro primeiro aqui que eu comprei é Entre Dentes. É uma ficção literária, só que um pouco diferente, assim. Eu vi uma amiga minha que o nosso gosto é muito parecido e ela gostou bastante. Olha, é um livro queer, né? Tem duas mulheres e elas têm um filho. E uma das mães tem uma relação um pouco estranha com o filho. Ela tem um pouco de medo desse garoto. Que ele é um adolescente meio difícil. É um livro perspicaz e com humor, assim, meio ácido. Olha só, a diagramação dele é assim. E aí, a capa. Nossa, agora que eu tô vendo que ele veio completamente destruído aqui, ó. Na lombada dele. Veio todo enrugado. Ai meu Deus. Acho que agora já não dá nem mais tempo de trocar. Mas tudo bem, não tem problema. Nossa senhora, gente. O livro... Que engraçado. Nunca tinha visto isso. Esse daqui é o Parque das Irmãs Magníficas, da Camila Sousa Vidiada. Que é um livro da Argentina. Muito bom. Eu já li, ouvi o audiolivro dele, né? E aí, semana que vem eu vou postar o vídeo de livros que eu li em janeiro. E vocês vão saber o que eu achei. Ele é muito bonito. E a diagramação dele é assim. Agora, esse daqui eu comprei. Foi no Saldão de Livros da Amazon. Eles tiveram um Saldão, assim, que durou dois dias. Acho que tá começando a chover. Não acredito. Só pra fazer mais barulho aqui no vídeo. Mais ruído. Enfim, no começo tinha até algumas promoções boas. Mas aí, daqui a pouco, ficou muito ruim. Eu comprei pouca coisa lá. Um dos que eu comprei foi esse daqui. Dois Mortos e a Morte. É um livro nacional. E eu tinha olhado a sinopse. E pareceu, assim, bem legal. Esse aqui custou 10 reais. Eu achei um preço bom. Então, né? Acabei comprando. São várias histórias que têm a ver com a morte. Eu acho que é isso. Pequenas vilas do interior do Pará se tornam um cenário de tragédias insólitas. Vai falar de calços de assombração. Olha a diagramação dele. Parece uma leitura rápida e tranquila, apesar de falar de morte. E esse outro aqui que eu comprei é nova. É uma ficção científica. Esse livro sempre custa caro. E aí, ele tava, tipo, uns 20 reais, mais ou menos, pelo que eu me lembro. Então, eu acabei comprando. Ele é capa dura. Também é uma edição bonita. Ó, veio um marcador aqui. E um cardzinho. Olha a diagramação dele. É um livro clássico. Mas, eu não sei qual que é a sinopse dele. Eu só sei que é uma ficção científica clássica. E eu já ouvi falarem bem. Esse aqui também é outro que eu comprei aí nessa promoção. É Guide um Faust. Esse aqui é o volume 6. O volume final. Né? Tanto que é o fim. Eu tenho até o volume 4. Precisava comprar o quinto e o sexto. Aí, o seis acabou ficando por uns 13 reais. Eu achei um preço bom e comprei. Aí, agora tá faltando só o quinto pra minha coleção. Ele é capa dura. É bem fininho. É uma graphic novel do Jeff Lemire. Ó, o traço. E, por fim, esse pacote aqui, eu confesso que nem lembro mais. Mas, eu acredito que seja coisa da Antofágica. E é sim. Ui, meu Deus. Um dos lançamentos deles, né? Esse aqui é o tamanho grande. A letra Escarlate. Ó, a capa dele. Todo bonitinho. Tem os conteúdos extra aqui. O espetáculo da Cúpida de Zonra. Vem o cartãozinho postal. E as ilustrações. Nossa. Ah, achei bonito. Cadê? Não tô achando mais ilustrações. Olha. E é isso aí. Gente, chegou a hora de eu abrir os meus presentes. São esses. Tem uma caixa gigante. Que eu não sei o que é. Falaram que não era pra eu nem olhar a etiqueta assim. Daqui a pouquinho a gente vê ela. Tô muito curiosa. Mas vamos começar com os livros. Gente, eu ganhei muita coisa. Eu sempre fico muito feliz. E muito curiosa pra saber quem me deu. É um livro capa dura. Ai, o bilhete ficou aqui dentro. Ai, agora a Amazon tá fazendo o bilhete sem cola, gente. Como que eu vou grudar no livro assim? Aí eu só deixo dentro. Eu acho sem graça. Ai, foi a Ari que me mandou. Espero que chegue a tempo. Mas acho que não vai. Chegou, amiga. Chegou a tempo. A Ari, ela é apoiadora do canal. Assim, há muito tempo. A gente já foi junta em alguns eventos literários assim, né? Na Flipop. E ela me deu esse livro aqui. Que eu tô muito... Ai, meu Deus. Que barulho. Ai, que deu agonia. Enfim, o livro que ela me deu é esse aqui. Que eu tô muito curiosa. Eu não sabia nem que era capa dura. Achei muito legal. É A Filha do Doutor Morou. Não sei nem pronunciar esse nome, Morou. Eu sei que é um livro. É A Ilha do Doutor Morou. Ai, que legal. Só tem um F a mais, né? A Ilha, a filha. Eu percebi isso agora. E aí, é do H.G. Wells. É um autor de ficção científica. E aí, esse aqui parece que é da filha dele. É tipo um reconto sobre ele. E agora que eu tenho esse, eu com certeza já vou ler os dois. Que eu tô muito curiosa. Olha como ele é lindo. Ele é lindo. Ai, da altura de gótico mexicano. Gente, eu não sabia disso. Como eu não sabia? Olha como ele é. Por dentro aqui. Ó, a diagramação. Foi finalista do melhor livro de ficção científica de 2022. Foi eleito um dos melhores livros do ano. Cara, tô muito curiosa. Ai, amei. A Ari acertou muito. Vou pôr o bilhetinho dela aqui dentro. Infelizmente... Ah, vou passar cola, eu acho. Não sei. Ai, que lindo. É da Shirley Jackson. Foi a Raila que me deu. Ela também é apoiadora lá do grupo. A gente participou de um amigo secreto. Inclusive, ano passado foi muito legal. Difícil acreditar que você não tem todos os livros existentes ainda. Amiga, eu penso a mesma coisa. Como que pode, né? E ela me deu esse daqui. Que é um quadrinho. A Shirley Jackson é uma das autoras, assim, de terror clássico. Que inspirou o Stephen King, Neil Gaiman. Eu amo o livro dela, que eu li. Que foi só um. Mas eu já considero ela como a autora favorita. E aí ela tem um conto chamado A Loteria. E aí aqui é um quadrinho, né? Adaptação desse conto. Olha só. Oxi, tem um conto. Ah, não. Esse aqui, eu já achei que era o conto e depois o quadrinho. Não, esse aqui é uma introdução, assim, um texto de apoio. Um prefácio, prefácio. Ah, uma lista de personagens. Gente, que interessante. Olha só o traço. Ai, eu tô muito curiosa pra ler isso aqui. Nossa, é muito bonito. Adorei. Oxi. Ah, não é possível, não. A preguiça. Ah, eu tô falando que a Amazon tá cada vez pior. Olha isso. Cara, tá vendo, pessoal? Olha só. Era pra vir embrulhadinho no papel e eles só mandaram o papel junto. Não é possível, não. Olha, o livro é esse daqui, Luxúria. Que eu tô muito curiosa com ele. É uma ficção literária. E eu não sei, mas eu tava sentindo muito que eu precisava ler ele. Que eu tava no momento de lê-lo. É um livro tenso, afiado e engraçado sobre ser jovem. Tá vendo? Acho que eu realmente preciso ler. Eu gostei bastante da capa dele, assim, ó. E ele parece curto até. Tem menos de 250 páginas, assim. É meu tipo de livro mesmo. Ó, a diagramação dele. Ó, quem me mandou foi o Pedro. Todo mundo que me deu presente foi, assim, amigos meus lá do grupo de apoiadores, né? Ele tá falando aqui que ele é novo lá. Espero que eu possa continuar destilando o veneno com vocês. Ai, que meigo. Adorei a mensagem. Claro, amiga. Continue destilando o veneno com a gente pro resto da vida. Melhor passatempo que a gente tem nesse grupo de apoiadores. Vamos abrir esse aqui. Gente, esse livro tá pequenininho. Ui! Ai, não é possível. Ai, foi o Pedro também, eu acho. É, com certeza foi o Pedro. Ele me mandou no grupo, assim, vou te mandar o kit gay. E ele não mentiu. Eu não acredito, não. Atividades lúdicas para toda a família. Que tipo de atividades são essas, gente? Eu tô com receio. Ai, da editora Veneta. Será que ele é sério? Tipo assim, realmente um livro pra educação? Ou será que ele é um meme, assim? Ai, eu tô curiosa. Meu Deus, não acredito nisso. Eu disse pra você que ia dar o kit gay. Não acredito, Pedro. Você é doido. Gente, que babado é isso? Ó, no começo você tá explicando como que surgiu essa, né, ideia do kit gay que as pessoas têm. Tipo, que realmente era um projeto pra fazer escola sem homofobia. Olha só como começou, né? Um projeto super válido. Nossa, agora eu tô muito curiosa. Eu paro no vídeo aqui agora pra continuar a ler. E ele é meio que um quadrinho, um explicativo, assim. Nossa, ele dando livro de zoeira e eu super curiosa aqui com o livro, gente. Parabéns, você acaba de adquirir o seu próprio kit gay. E agora você está devidamente equipade para as suas aventuras homossexuais. Na família, na escola, na política, no esporte. Gays estão por toda parte. Talvez até dentro de você. Ai, tô achando babadeiro. Eu vou ler daqui a pouco, com certeza absoluta. Mas, enfim, prosseguindo aqui o unboxing, né? Vamos pra esse próximo livrinho. Esse aqui, já imagino quem tenha dado. Esse aqui é Junjito. Ó, foi meu amigo Felipe que me deu, mas ele não mandou nem um bilhetinho. Eu sei que foi ele porque ele me mandou mensagem avisando. Mas, nossa... Cadê o bilhete, Felipe? Eu quero um recadinho seu falando... Oi, Mayara, feliz aniversário. Te amo. Cadê? Que sem graça. Como que eu vou saber se foi você que deu mesmo? Não gostei. Olha, gente, esse daqui é Morada do Desertor, do Junjito. Eu faço coleção dos mangás do Junjito, né? Adoro. E esse meu amigo Felipe também. Olha, o livro sem... Ai, meu Deus. Sem a jacket. Ai, que belo. Ele vem, ó, com este marcador. E estes quatro cards. Nossa, quatro cards. É um livro de contos. E tem aqui... Um, dois, três, quatro. Doze contos. O último é Morada do Desertor. Mas tem doze contos. Espero que eu não esteja abrindo numa página de spoiler. Na verdade, provavelmente eu tô sim. É. Esse aqui é o último presente, que é da Amazon. Meu filho. O começo do fim. Ai, deixa eu tirar o plástico pra dar pra ver melhor, que tá dando um reflexozão. Esse aqui é o começo do fim. E o fim do começo. É um quadrinho dois em um. É uma história muito doida, assim, que eu li ano passado, tipo, é uma série. Ai, tem o processo e a origem. E eu adorei virar os meus favoritos. É super doida, assim. É uma experiência muito única de leitura. E ai, eu tava doida pra ler esse aqui. Que é o terceiro e o quarto que tem aqui no Brasil publicado. O sonho do reflexo. Ai, do outro lado deve ser o reflexo do sonho. Gente, olha só o traço. É assim. E é uma história muito interessante. Sério, leiam. E quem me deu foi o Krishna. Mas ele disse que esse não é o presente. Mas ele também gosta de me dar livros. O presente é essa caixona aqui. Que tá aqui do meu lado. Eu tive que pôr ela embaixo da minha cama pra eu não olhar. Mas eu desconfio muito do que possa ser, gente. Porque, tipo assim, na minha cabeça é alguma coisa de livros. Obviamente. E aí, ó. Ela aqui. Ai, fez um barulho. Ai, meu Deus. Vou pôr ela aqui de volta. Enfim. Não vou levantar ele mais, não. Porque vai que eu faço uma cagada, né? Mas, enfim. Eu não vi nada de nada. Mas na minha cabeça é um carrinho de livros. Se não for um carrinho de livros, eu vou tirar essa parte do vídeo. Vou disfarçar. Fingir que eu achava que era outra coisa. Mas... Mas eu não sei. Pra mim é isso, entendeu? Vou tentar abrir ele assim. Mas já agradeço desde já. Nem falei nada, né, Cristina? Muito obrigada. Eu amo você sempre. Não faço ideia realmente do que seja. Mas eu tenho essas certas desconfianças, né? É rosa! É um carrinho. Eu não tô acreditando. Ai, é um carrinho de livros. Olha isso. Ele é rosa. Eu nem acredito, gente. Eu tenho um carrinho de livros. Olha. Meu carrinho de livros. E ele é rosinha. Olha isso. Eu vou montar ele. Fazer um vídeo montando no TikTok. Depois vocês abrem o meu TikTok. Vai demorar, porque eu sou um pouco lerda pra postar vídeo, assim, editar, não sei o que, lá pro TikTok. Tem um vídeo que eu gravei, tipo assim, em setembro do ano passado. Não editei, não postei até hoje. Mas é isso. Eu vou gravar. Nossa, eu tô muito ansiosa. Pedi ajuda pro meu irmão pra montar. E aí eu vou gravar montando, colocando os livros. Ai, meu Deus. Que livro será que eu vou por aqui? Eu tô já divagando aqui sobre o meu carrinho de livros rosa. Continuar agora o unboxing, que agora acabou os presentes. Agora é livros que eu ganhei das editoras. Gente, vou fazer apenas um adendo. Eu fui tirar a caixa daqui e simplesmente, cadê? Tem apenas uma dica gigantesca. Uma resposta do que que era. Ainda bem que eu não reparei nisso, que eu tava bem burrinha, desatenta. Eu fiquei assim, não vou olhar, não vou reparar na caixa. Porque tá bem na cara o que que é, na verdade, né? Prosseguindo. Abri nesse pacote aqui da Astral Cultural. Meu primeiro recebido dessa editora, porque, na verdade, eu pedi pra eles, né? Eu pedi pra eles me mandarem. Foi leitura coletiva esse aqui, do clube de membros, né? Dos apoiadores. A gente faz uma leitura coletiva por mês. E aí, esse ano, a gente escolheu que vai ser só livros de autores não brancos. Ou seja, autores pretos, pardos, indígenas e amarelos. E a gente faz uma votação, tals. Em fevereiro, nós vamos ler O Olho Mais Azul. E aí, em janeiro, nós lemos este querido aqui. E aí, eles me enviaram dois. Um pra eu fazer um sorteio, né? Entre os membros do grupo. E o outro que era pra mim mesma. Ah, gente, no grupo teve um debate bem longo sobre esse livro aqui. A gente falou sobre muitos detalhes. Será que a gente gostou? Será que a gente não gostou? No meu vídeo de livros que eu li em janeiro, vocês saberão. Olha, na verdade, ele é muito lindo, tá? Tem dois aqui, né? Esse aqui, que é o meu, vou estar abrindo pra mostrar pra vocês. O Patrick Torres, que é o autor... Eu não falei nem o nome do livro, né? Meu Deus. O livro é O Cozer das Pedras, O Roer dos Ossos. Ele veio com brindes! Ai, meu Deus! O Patrick Torres é um TikToker. E aí, ele publicou esse livro. É o primeiro livro dele. Olha a capa dele. Ele é bem bonito. A diagramação. Uma história que se passa no interior da Caatinga Nordestina. E aí, a gente tem aqui o Mirto, protagonista. Ele viveu um drama familiar, aí uma história bem conturbada com os pais. Aí, olha que bacana. Veio o marcador de páginas. Veio esse cartão postal. E veio um pôster. Muito bonito. Olha isso. Para, essa arte é linda. Vamos abrir agora os livros da Editora Record, que eu recebi bastante coisa. Ai, eu tava doida por esse livro? Mal hábito. Aí, um papel aqui, ó. É um romance de formação, que narra as aprendizagens de uma mulher trans na Madrid dos anos 1980. Então, eu achei super interessante a diagramação. Aqui, ou é um livro muito grande, ou são dois. Não sei. Ah, são dois. Esses dois aqui, ó. Esse aqui é do Neil deGrasse Tyson, que é um astrônomo, um físico. E ele também faz uma série, né? Ui, veio umas coisas também. Ele faz uma série Cosmos, que ele conta fatos, assim, né? Para o público leigo de astronomia. Aí, aqui é Mensagens das Estrelas, Perspectivas Cósmicas sobre as Civilizações. É um livro de não-ficção, científico. Eu achei muito interessante. Olha o tamanho da fonte. Bem confortável, eu achei. E aí, veio junto o papelzinho, né? Ele fala de temas cruciais, os terráqueos. Aí, veio este marcador. E essas figurinhas aqui, olha que legal, dos memes dele. E aí, o outro que veio, Lugar Errado, Hora Errada. É um livro de thriller. Você seria capaz de impedir um assassinato que já aconteceu? Parece que tem a ver com volta no tempo, então, também? Nossa, olha babado. Tipo, a protagonista é a mãe. E aí, o filho dela matou alguém. Matou um desconhecido. E aí, ela volta no tempo para tentar impedir isso. Gente! Achei muito curioso essa sinopse. Sempre que dorme, Jenna acorda cada vez mais no passado. Até onde ela irá para salvar seu filho de um crime que ainda não aconteceu? E a diagramação? Ai, que gracinha! Emma Cobra e a Garota de Outra Dimensão. Esse aqui era um livro que era publicado no Kindle. Independente, se eu não me engano. E aí, agora teve a reedição pela Record. É isso? Eu não sei. Mas, olha. É um livro LGBT, jovem, nacional. Não tem certeza que é LGBT, na verdade. Nossa, tem bastante diálogos. Parece uma leitura, assim, bem rapidinha, ó. E aí, a diagramação. Tem a ver com o meteoro. Olha que bacana. Quando um meteoro cruzou o céu no interior de Minas Gerais, Emma descobriu que tem um superpoder. Nossa, foi para lugares que eu não esperava. E estava tudo bem. Até que, meses depois, ela começou a ouvir uma voz vinda de dentro da sua parede. Enquanto isso, seu ex-amigo Cobra está se divertindo a ouvir os pensamentos dos colegas e ficar por dentro de todas as fofocas da cidade. Ah, acho que ele também deve ter esse mesmo poder. Será? Ou sei lá. Mas com grandes poderes, vem grandes dores de cabeça. E agora os dois vão ter que se unir para ajudar uma garota que veio de outra dimensão. Ah, bem basiquinho. Olha aí, veio o marcador. Um card. Achei fofo. Na verdade, dois cards. Ah, essa é a menina da outra dimensão. E aí, aqui o papelzinho. Esse aqui. Parece ser um romance, né? Gwen e Art não estão apaixonados. É um romance, mas ele tem meio que também um reconto, assim. É uma comédia romântica medieval. Sobre amor e amizades e a coragem necessária para se fazer história. E aí, esse aqui, o Art é o descendente do rei Arthur. E aí, tem a Gwendoline, que é uma princesa, não sei o que. A Gwen. E aí, eles estão prometidos para se casar. Os dois. Só que eles não querem se casar. Ela gosta de outra pessoa. Ele gosta de outra pessoa. Também aqui veio o marcador. E o papelzinho contando um pouco mais. E aí, a edição, né? Bonitinha. E a diagramação. E aí, aqui o último da Record. É um kitzinho com algumas coisinhas. Começar com o livro, né? Esse aqui. A Fúria, do Alex Michaelides. Ih, gente. Ele escreveu A Paciente Silenciosa. É um thriller que eu li lá para 2019, se eu não me engano. E assim, eu achei ele muito mais ou menos. Só que foi muito viciante. Eu lembro que eu li ele muito rápido. Foi uma leitura bem cura-ressaca. E aí, eu fiquei bem curiosa com esse outro livro do autor. Ele tem ainda um outro livro. Que eu esqueci o nome agora. Mas falam que é ruim. Falam que é bem ruim. Eu também nunca tive interesse em ler aquele outro, né? E aí, agora é esse aqui. Depois de A Paciente Silenciosa, eu vou tentar ler A Fúria desse autor. Tem esse olho grego, é esse o nome? Olha, a capa dele é assim, ó. E a diagramação é a história de um assassino. Ah, tá. Talvez isso não seja bem verdade. No fundo, é uma história de amor, não é? Meu nome é Elliot Chase. E eu vou contar uma história diferente de qualquer outra que você já viu. Fiquei curiosa, fiquei curiosa, admito. De brinde veio esse pingente aqui. Simplesmente um olho grego de vidro. Veio um bóton de olho grego. O olho normal. Escrito fuja. E com uns respingos de sangue. Veio... O que é isso? Não confie neste narrador. Mas aí tá riscado. Confie neste narrador. Fuja. Eu não sei o que é isso. Se é um porta-copo. Eu tava achando que era um porta-copo. Mas tem esse durexinho aqui, ó. Pra colar em superfícies. Não sei o que é, se alguém quiser me dizer nos comentários. A Fúria é nossa leitura do mês no Clube Fuja. Ah... Se você usar o cupom CLUBFUJA5, você vai garantir 20% nesse livro na Amazon. Não sei se essa promoção ainda está valendo, mas não custa tentar. Se vocês têm interesse aí, 20% na verdade é um bom desconto, né? Ah tá, o outro livro do autor é esse aqui. As Musas. Que eu já ouvi falarem bem mal. E o que eu li dele foi só esse aqui, A Paciente Silenciosa. Uma celebridade, uma ilha isolada e um assassinato. Essa é uma história trágica, mas também uma história de amor. Agora eu vou abrir umas HQs que chegaram. Essa daqui é da Editora Nemo. Gente, eu cortei o papelão, mas não cortei o durex. É Gioconda. Eu tava bem curiosa pra ler essa história. Olha, ela venceu um prêmio aqui, né? É uma doce celebração do amor pela arte. E também da arte do amor. Que bonito. A gente tem um faxineiro do Museu do Louvre. Que ele é apaixonado pela Mona Lisa. Até que ele encontra uma jovem que parece muito com a Mona Lisa. Ai gente, eu quero ir pra Paris. Que bonito, né? Olha a arte. Esses dois aqui eu recebi da Editora Pipoca e Nankin. Fico tão feliz quando eu recebo coisa dele, gente. Porque sempre é coisa boa. Por exemplo, esse aqui. Junjito. Zona Fantasma do Junjito eu ganhei aqui. Olha que legal isso, gente. A capa dele. Ele sem a jacket. Gente. Ai, que lindo. Veio uma caixinha pra gente montar a caixinha aqui, ó. Pra pôr os cards colecionáveis. Porque, como eu disse, né? Sempre vem esses cardzinhos aqui quando a gente compra os mangás do Junjito. E aí eu sempre guardo dentro do livro mesmo. Mas agora a gente vai ter uma caixinha pra pôr os cards. Que legal, né? E veio também um marcador. E o traço dele, né? Bem bonitinho. Bem meigo e fofo. E soft. E coquete. E aí aqui nesse outro pacote... Vamos, meu filho. Vamos. Misericórdia. Eles mandaram esse papelzinho de ogiva porque vai ter o filme, né? É o primeiro filme que vai ser adaptado de um quadrinho da Pipoca e Nanquinha. Um quadrinho que eu quero ler há bastante tempo já. Mas no caso, o quadrinho que veio é Borboleta Assassina. Hum, que fofo. Ó, a capa dele aqui. Ai, meu Deus. Ó, veio um marcador. A capa sem a jacket. Eu achei bem bonitinha. Não faço ideia do que seja essa história, mas tá parecendo babadeira. Ó. Abrindo agora esses aqui que é recebidos da editora HarperCollins. Esse aqui é do Clube do Crime. Que fofo! É um gato. A gata viu a morte, meu Deus. Da Dolores Hitchens. O Clube do Crime, eles publicam livros de mistério clássicos que não tinham publicação ainda aqui no Brasil. Que assim, cada um vai ter uma importância, né? De algum jeito diferente. Uma gata que deveria ser preta, mas que em vez disso estava vermelha. Cujos olhos verde-dourados a encaravam através de manchas de sangue, cujo pelo pingava sangue. Gente. Eu achei a capa muito bonitinha. Ele é capa dura com essa textura assim. Ó, aí vem o marcadorzinho com as coisinhas aqui pra gente anotar sobre a leitura. A diagramação. Veio com esse bóton aqui, ó. E aqui o papelzinho contando um pouquinho sobre esse livro. Esse clube é muito legal. A Dolores, que é a autora, né? Ela é considerada uma das maiores autoras da Era de Ouro dos livros de mistério. E eu não sabia. Na obra a gente vai ter uma mulher, assim, que a sobrinha dela pediu ajuda. E aí ela viajou acompanhada de sua gata pra ver o que que tá acontecendo. Só que ela não imaginava que, chegando lá, logo de cara, um assassinato fosse acontecer. E pra piorar, a única testemunha é a gata. Que bacana. Coitada. Traumatizaram o gato. Levaram o homem matar na sua frente longe demais. E a gata é enderdeira de uma enorme fortuna. Gente, eu quero ser essa gata. Não, peraí. Não quero, não. Esqueci que mataram gente na frente dela, então deixa quieto. E aí meio que tem foco na gata a história. É um livro divertido e surpreendente. Pareceu realmente divertido e surpreendente mesmo. Esse livro é quase só Coisas Mortas. Ah, bacana. Mais Coisa Morta. Nesse livro a autora se debruça na jornada do luto através do humor ácido e protagonismo LGBT. E não é possível. É da mesma autora de Entre Dentes. O primeiro livro que eu abri aqui, aquele que eu comprei por R$1,99 na Americanas, é da mesma autora, cara. Que coincidência. A protagonista aqui, ela herdou o negócio falido de taxidermia. Taxidermia é aquele negócio de fazer coisa nos animais, né? Tipo, empalhar. É isso, não é? E aí vai falar sobre luto, né? Tentar manter a família unida. E ela também vai precisar lidar com os sentimentos românticos que ela nutre pra uma outra pessoa. Gente, que bovado é esse? Aparentemente, a mulher é talarica. A protagonista, ela fica de olho na esposa do irmão dela. E a mulher ainda desapareceu. Vai bem além. Tipo, assim, tava ali a morte do pai dela, do nada a mulher que ela gosta é que a esposa do irmão dela desapareça. Ok. Ah, na verdade, esse daqui é o livro de estreia dela. A mulher, ela publicou primeiro esse. E depois ela publicou aquele Entre Dentes. Olha a capa dele. Eu achei bem bonitinha, assim, a capa. Ah lá, que bonitinho eles juntos. Pena que esse aqui meu tá todo fodido. Mas tudo bem. A diagramação dele. Esse aqui, o último da editora HarperCollins. Nossa, quase cortei o próprio livro. Que é Entre Idas e Vindas. Não conhecia, mas achei a capa até que legal. Ó o cardzinho, vou ler um pouquinho sobre ele. Ah, esse aqui é daquela mesma autora do livro Como Fingir em Hollywood. A gente vai ter esses dois personagens. Eles fizeram uma série em que eles eram um par romântico. Mas aí, aparentemente, teve um relacionamento que não funcionou ali. Eles guardam muitas mágoas. Eles seguiram cada um da sua vida, mas depois eles vão ter que voltar pra fazer a última temporada. E lidar com esses sentimentos, né. Nas telas, eles estão apaixonados. Fora delas, não se suportam. É agradável. A capa eu achei bonitinha. É assim. E a diagramação. E por fim, unboxing dos recebidos da editora Intrínseca. Os meus últimos recebidos dessa editora. Não somos mais parceiros. Aqui nós temos A Convenção das Aves. Esse aqui é o quinto livro da série O Lar da Senhorita Peregrina. Para crianças peculiares. Crianças. Crianças. Tô com a adicção falha hoje. É uma série que eu acho muito legal. Mas, gente, assim, eu comecei em 2016, não terminei até hoje. Tudo bem que eu comecei achando que era um livro único com um final aberto, mas tudo bem. E aí eu recebi agora a continuação, né. Vou tomar vergonha na cara, continuar essa série. É uma jacket, né. Um livro capa dura bem bonito. É uma história de fantasia, que as crianças têm meio que poderes, assim. E meio que tem a ver com volta no tempo, com ficção histórica. Olha a diagramação. E no meio dos livros também tem uma coisa muito imersiva, que são umas fotos super peculiares, assim, ó. Que deixam a experiência de leitura bem mais interessante. E aí a última caixa. Ai, que fofo. Veio o brindezinho. Ai, eu vou sentir falta. E ter a parceria com eles. O farol. É meio que um suspense. Três faroleiros somem de um farol remoto, a quilômetros de distância do litoral. A porta de entrada do lugar está trancada por dentro. Os relógios estão parados, todos no mesmo horário. O registro do faroleiro-chefe descreve uma terrível tempestade, mas o céu está limpo. O que aconteceu com os homens do farol? O mar revolto sussurra seus nomes. É, gente, me deixou curiosa. Eu lembro que foi essa sinopse que me deixou curiosa com isso. Esse mistério aí que aconteceu com os faroleiros. Aí, ó, a diagramação. Eu não lembro quem eu vi comentando sobre esse livro. Mas eu vi alguém. E o outro que eu escolhi foi esse livro aqui, Contra o Feminismo Branco. Que é um livro de não ficção, obviamente. Da Rafia Zakaria. Ela é paquistanesa. E aí ela conta aqui nesse livro, que veio amassado. Muito obrigada. A perspectiva de mulheres que não são brancas, né? E como o feminismo está ali para elas. Ou, no caso, não está. A diagramação dele. E aí o que veio aqui de brindezinho. Isso aqui foi o envio de despedida, né? Compartilhar histórias é o melhor presente. Graças a vocês, histórias transformadoras chegam nas mãos dos leitores. Pois é, porque eles me recusaram, então. Não, brincadeira. Mas, enfim. Eles mandaram uns recadinhos aqui, agradecendo pela parceria de 2023. Aí eles mandaram também essa bolinha aqui. Que é anti-estresse, né? Aperte quando chegar ao plot twist. E uma cadernetinha. Um dia bem aproveitado é uma vida bem vivida. Ah, que bonito. É uma frase de bem-vindos à livraria Rio Nandong. E aí vem alguns post-its coloridos, uma canetinha. E é isso, gente. Acabamos. Esse foi o unboxing. O primeiro unboxing do ano, aliás. Estou muito feliz. Muito obrigada a todo mundo que me mandou coisa, mensagem. Que lembrou do meu aniversário. Não se esqueçam de deixar um comentário aqui. Pode ser sobre qualquer coisa. Sobre as promoções da Amazon. Alguns dos livros que eu recebi. Enfim. Deixe um comentário pra eu saber o que você passou por aqui. Pra eu ver o que você tá achando. Se você quiser sugerir algum tipo de conteúdo também. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.